E aí galera que tá acompanhando aqui o canal 10 a 10, tudo ok com vocês? Pessoal, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Eu queria só relembrar uma coisa que eu tinha dito em um vídeo há um tempo atrás, há uns dois meses atrás aí mais ou menos, que é sobre você convidar os seus amigos, se você estiver na escola, pra praticar o tênis de mesa. Se você também não estiver na escola e você pratica o tênis de mesa, convide aquelas pessoas que você conhece pra pelo menos experimentar, porque galera, agora que tá começando o ano de fato, o carnaval passou e o ano tá começando mesmo pra todo mundo, as aulas voltaram a acontecer, a galera tá trabalhando. Se a gente começar agora a incentivar outras pessoas a treinar em um tênis de mesa e a conhecer o tênis de mesa, vai ser muito legal pra todo mundo que treina no time, sabe, no seu time, no seu clube, porque se você começa a ter mais gente praticando o tênis de mesa, muito bom pra todo mundo, porque você vai ter novas pessoas pra jogar. A gente sabe que o tênis de mesa não é um esporte tão difícil assim, que você precisa de milhares de anos pra poder aprender a jogar, né? É um esporte meio que simples e pra você começar a acertar a bola na mesa, você não precisa de muito, né? Então, vamos incentivar aquela galera que tá começando agora, pra que no final desse ano aqui, no seu clube já tenha outras pessoas praticando o tênis de mesa e você também possa evoluir o seu nível de jogo, porque é isso que falta. Quanto mais pessoas você tem pra treinar, melhor fica a sua habilidade, mais técnica você pega e mais você começa a entender o estilo de jogo de outros jogadores. Então, motiva o pessoal aí que tá começando a jogar na sua região que vai ser muito bacana, tá? Fica essa dica. E quem estiver fazendo isso, galera, o tênis de mesa de vocês vai crescer muito. E imagina só, você que já pratica o tênis de mesa, você que recebeu algum dia da sua vida, você recebeu um convite pra jogar. Não é algo, bom, você tá praticando esporte, você tá fazendo uma atividade física, você tá ali experimentando uma outra coisa que não tá relacionada às atividades do seu dia a dia. Então, imagina só, deve ter algum amigo seu, deve ter alguém, talvez até da sua família, que tá querendo praticar uma atividade física. Às vezes a pessoa não gosta de ir em uma academia de musculação e ela tá tentando descobrir alguma coisa pra fazer, talvez ela não tenha muito tempo pra poder fazer. E a gente sabe que o tênis de mesa é um esporte que, cara, com pouco tempo você consegue aprender a jogar. Você não precisa treinar muitas horas por dia se você não estiver em busca de ser um profissional. É claro, se você quiser ser um profissional, você vai ter que treinar muito e muito. Mas se você quiser só se divertir, se distrair, é um esporte muito legal, né? Vocês sabem disso. Então, aproveita e convida aquelas pessoas que você conhece pra ir experimentar o tênis de mesa. A gente sabe que nem todo mundo gosta de jogar tênis de mesa, mas tem muita gente que adora, galera. Nunca teve a oportunidade de conhecer o tênis de mesa, de treinar em um clube de tênis de mesa. Então, não fica parado, não. Vai lá, conversa com aquela pessoa que você acha que pode começar a jogar. Convida, vai no treinamento, ensina eles a jogarem, que com certeza será muito legal, tá bom? Então, fica essa dica de hoje. Esse é um vídeo bem curto, mas eu acredito que pode fazer bastante diferença aí pra vocês e pra todo mundo que pratica o tênis de mesa, tá bom? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.